O que eu faço é essa dependência que ele espera encontrar em todos nós. Então ó, dependa de Deus, vá orar, vá buscar, tudo que você fizer faça com a direção de Deus, busque uma palavra de Deus, dependa de Deus, confie em Deus, espera por Deus, porque Deus tem vitória para você, dependa dele. E você vai ver, o Senhor agir dessa forma, como uma enchente, causa uma destruição e leva a tudo, você vai ver, o Senhor vai lidar com isso, com força total. Eu não sei o que você está vivendo, mas levanta e confie em Deus, porque ele vem, ele vem, mas ele vem com sangue nos olhos. Então levanta, confia, respira fundo, descansa, confie em Deus, porque esses filisteus estão perdidos, eu não sei o que significa esses filisteus aí na sua vida, mas estão perdidos. E ele vai usar você para grandes feitos, e ele vai honrar, ele vai te dar vitória em absolutamente tudo e vai levar tudo isso. Descansa, viva a sua vida, vá em paz, porque Deus tem uma vitória completa para você. Descansa, viva a sua vida, vá em paz, porque Deus tem uma vitória completa para você. Descansa, viva a sua vida, vá em paz.